Hoje estou na cidade de Águas da Prata, quero trazer para vocês um pouco da história do Hotel São Paulo. Esse hotel está abandonado em situação precária há mais de 20 anos. A prefeitura decretou seu tomamento para evitar que esse patrimônio se perca, mas o dono diz no ano de 2016 que infelizmente não tinha condições de fazer restauração, porque ficava na época em 7 milhões e ele não teria condições de arcar com essas despesas. Agora vou subir a escada para se aproximar da antiga recepção, para ver se eu consigo trazer algumas imagens bem interessantes para vocês. Está todo fechado devido ao risco do desabamento do telhado e também de boa parte da estrutura. A parte que nós estamos está bem danificada e aqui a recepção tem até o número ali na parede, do outro lado também está fechado. Aqui tem uma placa, aparentemente feita de azulejo, com a seguinte frase. Tem em minha casa um brasão, dentre todos o mais nobre, recebe sem distinção tanto o rico como o pobre. Então bem interessante essa frase colocada aqui na recepção. A placa permanece original aqui, quantas paredes estiverem de pé, essa placa aí está intacta. Agora vamos dar a volta para conhecer a parte de fora, que também está bem deteriorada, principalmente esse lado. A gente pode observar ali, está vendo? Ali em cima a calha é pendurada, algumas partes das estruturas aí é bem comprometida. Ali a recepção, se tiver a lateral também ali está fechada, né? E como está a situação, infelizmente, está bem perigosa, né? Porque boa parte aí do telhado já desabou. Então, o passar do tempo, tomando sol, chuva, não sendo tomada nenhuma providência, isso vai, com o tempo, entrar em ruínas, né? Que aí seria a parte do jardim. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês, ó. Tem uma parte aqui que está aberta. Aqui, pessoal, aqui também seria um acesso aí à recepção, né? Naquela época aí já tinha uma rampa aí de acessibilidade do hotel. Aqui é um, como se fosse a parte de baixo, não sei se são os porões. Ali é o fundo, tem um chapariz desativado. Então, aqui era um grande jardim, né? Deveria ser muito bonito na época. E hoje encontra-se assim, nessa situação. Olha aqui, o pedaço da calha é pendurada, as janelas bem deterioradas. Aqui, vamos acessar. Vou tentar trazer para vocês aí, e mais, ó. Está fechado aqui, mas tem uma parte aqui que já foi aberta, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como que está bem deteriorado, sujo, né? Bem triste essa situação. Um dia, o que foi um hotel aí muito importante para a cidade, né? Então, infelizmente, não sabemos aí qual será o destino dessa propriedade. O que eu consegui de informação é que o proprietário tem intenção realmente de vender, devido a não ter como ficar com os custos, né? Para fazer a restauração. Se em 2016 estava em 7 milhões, imagina hoje, em 2023, quanto não ficaria para colocar de pé novamente esse hotel. Aqui é o porão, ó pessoal, a parte do telhado aí, a gente pode ver que já desabou, a parte da estrutura aí está toda no chão. Aqui, seguindo em frente, a gente consegue, só para vocês, através das janelas, ó. Está vendo? Uma suada ali, também afundou. E aqui é o chapariz. Muito bonito esse chapariz. Infelizmente, hoje está desativado. Infelizmente, ali, o pessoal acaba cessando, correndo risco aí só para fazer fichações. Desnecessariamente, né? E aqui, ó. E essas imagens lembram muito as imagens recentes que a gente está acompanhando na televisão. Está a guerra lá para o lado de Israel. A gente só vê escombros espalhados aí, tudo danificado. Então, tanto a parte do telhado, como a parte aqui do assoalho, né? Do piso. Não sei se aqui era assoalho, aparentemente, por ser antigo. Toda essa estrutura não era piso de concreto, e sim assoalhos. Então, veio tudo abaixo. Então, desde o telhado até embaixo, muita coisa aí acabou cedendo. E, com o decorrer do tempo, a tendência, realmente, é que isso tudo venha a desabar, caso nada seja feito aí durante o tempo. O nome do hotel é representado por essa linda imagem pintada em azulejo do apóstolo São Paulo. É uma imagem que chama bastante atenção e fica localizada na torre do hotel. Dá para se observar muita umidade do lado direito da imagem, e também ali do lado esquerdo, abaixo da imagem, botando o reboco da torre, ocasionando aí muita umidade, também fazendo com que acabe danificando futuramente toda essa imagem. Por isso, é tão importante a restauração desse hotel, além de preservar essa imagem, também preservará a história do hotel. Essa torre foi construída já numa segunda reforma do hotel, não faz parte aí da construção original. Construído na década do início de 1920, o hotel sofre com a ação do tempo, como podemos observar, as janelas, as paredes e os telhados. Estão completamente destruídos. Com exceção do lado direito do hotel, que ainda permanece intacto, e também que até com alguns comércios abaixo funcionando. Então, vou trazer para vocês uma imagem antiga de como era o hotel, só para que vocês consigam entender como era bonito esse hotel antes de permanecer nessa situação. Foto muito importante, que mostra o hotel na década de 1950, e a torre, que é a principal ligação entre o antigo e o novo Hotel São Paulo. Também era uma época que Águas da Prata começou a ficar muito famosa como a Estância Hidromineral. O local também serviu de quartel-general na Revolução Constitucionalista de 1932. Toda essa importância da história justificou o tombamento do hotel. Trata-se de um prédio símbolo da cidade de Águas da Prata, onde no passado aconteceu muita história dentro dele. A população tem um carinho por esse prédio e quer a preservação. Mas, infelizmente, não há previsão de quando o prédio poderia ser restaurado. E esse corredor aqui abaixo, mas no meio do vídeo, é o corredor que separava os dois hotéis, o antigo e o novo. Abaixo temos os cômodos que praticamente já foram tomados por toda a vegetação. Ao fundo aqui nós temos outras edificações que estão completamente danificadas. É uma área muito grande, então era realmente um hotel fantástico. Esse prédio aqui com um buraco no telhado é do Cassino, onde era frequentado por muitas pessoas na época. E olha aqui a situação do telhado bem nessa ponta aqui. Vai desabar com certeza. E não é difícil de também levar a estrutura das paredes. Estou completamente deteriorado. Isso é devido à chuva, vento. O tempo, vai passando o tempo, vai se deteriorando aos poucos. Fora a vegetação, que já tomou conta praticamente de boa parte do terreno. Aqui à frente seria a recepção. Ali é a torre, que faz a divisa do antigo e do novo. Vou até o São Paulo. E aqui é onde os hóspedes ficavam. Vocês podem ver que está completamente tomada por algumas árvores. Até a torre também está bem danificada. Ali abaixo, voltando o repoco. Muita umidade. E a gente olha aqui de cima, a gente vê umidade para tudo que é lado. Essa parte onde as pessoas ficam hospedadas, praticamente já não tem mais telhado. Ainda permanece algumas janelas ali danificadas. Muita umidade, sujeira. E aqui no fundo, nós temos a famosa piscina do Hotel São Paulo. Aqui seria a área de lazer. Onde os hóspedes aproveitavam suas estarias para usufruir dessa linda piscina. Na época, era o glamour aqui na cidade de Águas da Prata. Tentar aproximar um pouquinho mais para botar para vocês os detalhes aí na piscina do Hotel São Paulo. A gente já consegue ver que está bem suja, né? Apesar de estar bem rasa a água, mas tem bastante sujeira no interior da piscina. É uma piscina bem grande, aparentemente é funda, né? Mas essa situação na piscina do Hotel São Paulo, em 2023, preocupante devido a grande quantidade de sujeira. Mas essa é a triste realidade. Eu vou aproximar mais para tentar trazer alguns detalhes. Porque aparentemente aqui, ó, tem madeira aqui dentro, tem plástico ali boiando. Então deve ter mais materiais aí que, infelizmente, a gente não consegue visualizar aqui de cima. Deixa eu virar para ver se eu consigo trazer alguns detalhes da piscina. A borda da piscina a gente vê que ainda está intacta, né? Em torno também, muita sujeira, né? Ali à esquerda, galhos. Esse corredor, ele faz a ligação entre o antigo e o novo hotel, né? Tem uma escadaria ali à esquerda. A gente pode ver que, apesar do lado direito, está intacto. Mas tem muita umidade, fazendo com que isso aí acaba comprometendo toda essa estrutura com o passar do tempo. Ele tem uma escadaria que estava a outro acesso. E aqui é a situação atual dos cômodos, onde as pessoas ficavam hospedadas. Olha o tamanho dessa árvore que nasceu dentro desse cômodo, né? Então, devido ao telhado aí ter desabado, com o decorrer do tempo, os próprios passarinhos aí acabam fazendo o trabalho que faça com que essas árvores aí acabam nascendo em todo o prédio. Esse corredor era o corredor principal, que fazia a ligação entre os cômodos. A gente pode ver, está vendo ali, ó, vasos sanitários, pias, né? Então, seriam cômodos aí com suíte, que hoje está nessa situação, né? Então, a vegetação, com o passar do tempo, isso faz parte da natureza, acaba tomando conta de tudo. Mais um cômodo ali com suíte, ó, uma pia, vaso sanitário. Tem cômodo que não dá nem para ver mais, por exemplo, como esse aqui abaixo, devido à quantidade de vegetação que nasceu. Olha a situação, bem crítico, né? Então, fica bem difícil, né? Acreditar que esse hotel pode ser restaurado, vendo aqui de cima a situação atual dele. Apesar de todo o luxo e conforto, o hotel acabou tendo prejuízo. Dizem alguns que ele não foi bem administrado. Além disso, muitos dos turistas preferiam se hospedar nas várias pensões familiares que desapontavam na estância. Apesar da simplicidade dessas pensões, elas ofereciam uma boa comida caseira, eram confortáveis e muito mais baratas, que fez aí toda a diferença, né? Fez com que o hotel, com o decorrer do tempo, fosse perdendo a sua procura. E o cassino também, né? Cujo movimento começou a cair na década de 1950, coincidindo com a proibição dos cassinos no Brasil em 1946. E aqui nessa imagem a gente consegue ter uma noção do complexo do hotel. É mais uma área muito grande. Aparentemente, era uma área aberta, onde tinha algumas edificações. Eu vou tentar aproximar o máximo possível aí pra tentar trazer imagens. Mas a vegetação já tomou conta aí de boa parte. Não dá pra entender se aqui fazia parte também de um jardim interno, né? do hotel. Aparentemente, sim. Ali nós temos, tá vendo algumas edificações ali. Aqui parece que no meio também tem algo que eu não consigo identificar. Mas é isso aí. Quis trazer um pouquinho aí pra você da história do Hotel São Paulo, um hotel que ficou muito famoso aqui na cidade de Águas da Prata. Agradeço a sua presença. E se você estiver passando aqui pela primeira vez ou não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe. É de graça. Isso ajuda muito o canal. Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho